Olá, bom dia agricultores esportivos de todo o Brasil, grandes preservadores, já estamos na segunda-feira, dia 9 de novembro, saímos do Rio às 10 horas da manhã do domingo, dia 8, como fizemos a filmagem lá, estamos dirigindo até agora, nesse momento a Almir está no volante um pouco ali, amanhecendo o dia, são 5 e meia da manhã, então nós estamos rodando desde 10 horas da manhã do domingo, até agora sem parar, paramos apenas para almoçar e abastecer, nem para jantar a gente parou, comprou o lanche e veio comer. E haja Red Bull, meu amigo, café e Coca-Cola, vamos embora, estamos a 50 quilômetros de Salvador e a 850 quilômetros de casa, isso significa que já rodamos 1.600 quilômetros, dessa vez vimos pela 101, já paramos para dar uma olhada nas aves, estão todas bem acomodadas aqui, no retorno para casa, e é isso aí, quantas vindas e vindas, meu Deus, quantas voltas a gente dá por essas aves, a gente dá por essas aves, né, por essas aves, né, como já falei, eventos para a seleção de reprodutores, eventos de leilões, de exposições, e aí, nesse momento, um pouquinho, só um pouquinho cansado, ainda a 850 quilômetros de casa, a gente se pergunta, e aí valeu a pena? E aí eu digo, valeu a pena demais? E aí, Almir? Valeu a pena? Valeu muito a pena, foi bom demais. É isso aí, em vez de pensar no cansaço, a gente já está pensando e planejando os próximos, né, teremos aí a exposição em Pernambuco, teremos a exposição no Ceará, depois teremos a exposição novamente no Rio de Janeiro, e teremos também no Espírito Santo, né, em sequência, é isso aí. Vamos ver, se puder, estaremos em todas. Se Deus quiser, se Deus quiser. Essas aventuras é o que a gente leva para a vida, levamos a vida, a vida que levamos, e amamos nossas aves e estamos sempre aí, nessas aventuras maravilhosas. Vamos lá, vamos lá, um abraço a todos, quando chegar ao destino final, que é o Rancho Pena Forte, Centro de Criação e Preservação do Galo Mura Pena Forte, a gente dá um alô para todos vocês, para dizer que chegou tudo bem. Um abraço a todos, fiquem com Deus, e a todos os parceiros que participaram do evento. Um grande abraço, já estou com saudade de vocês, e aqueles que não puderam ir, nos próximos vamos nos encontrar. Fiquem com Deus, um abraço.